Os convidados, nós vamos identificar aqui mais uma vez, nosso negócio é respeitar o segmento das pessoas. E nós encontramos o segmento aqui diferente do nosso, valorizando. Eu, particularmente, aprendi muito com eles, conversando com eles aí, certo? Vou deixar em aberto aqui e vou apresentar uns amigos que a gente fez amizade aqui, na cidade de Paraguaçu, Paulista, aos 99 anos. Fica agradecida aí, essa atenção, oportunidade aí, ó. Não é tão com o pessoal que a gente conheceu aí, ó. Vocês são de onde, moça? Eu sou de Argentina. Nós, 1, 2, 3, Argentina, Colômbia. Argentina e Colômbia. Obrigado pela oportunidade aí. Se você está passando em Paraguaçu, é uma rota que vocês estão fazendo um percurso, é isso? Estamos viajando por Brasil, em bicicleta. Estamos yendo para o lado de Rio de Janeiro. Queremos conhecer a nossa senhora Aparecida. Conhecer a Aparecida do Norte, é isso? A Padoeira do Brasil? Aham. Hum, graças, muito bom. Sim, falaram muito para nós, que é um lugar muito bonito. Vocês estão quanto de tempo fora de casa? Nós, há um ano e meio. Eu sou, meu nome é Martim, da Patagônia, Argentina, do Sul. E eu saí de viagem há três anos. Três anos. E o que vocês estão fazendo nessa viagem? Há quanto tempo? Que saiu até chegar daqui? Há um ano e meio, nós, com nossas cachorras, porque viajamos com duas cachorras. Ela se chama Greta. A outra, mais pequena, se chama Roma. E viajamos, há um ano e meio, saímos da província de Buenos Aires. E vocês devem ir até onde? Passar na Aparecida do Norte e ir até onde? A gente quer conhecer a praia, quer conhecer o Brasil, o mais que se pode. É o rio também? É isso? Sim, sim. Tudo o que tem, tem água. Aproveitando aqui a oportunidade, posso tomar a liberdade aqui? Esse rapaz aqui, quem olha nele, vamos conhecer os talentos dele depois. Você trabalhava, você foi praticamente um empresário. Oi, boa tarde, meu nome é Andrés Felipe, eu sou de Colômbia. Eu trabalhei com uma psicoterapêutica, com uns cavalos. Ela mexia com cavalos, com crianças. Eu era assistente dele. Não era fácil você tomar decisão de outra vida, é isso? Isso mesmo, mas é difícil estar aí procurando por um patrão, sabendo que você não vai levar nada quando morreu. É melhor viver a vida e desfrutar os momentos. É a mãe dela, Alê, né? Você estava falando que você está também há um tempo fazendo... Porque há um tempo que estou viajando, sim. Estou conhecendo com minha pareja, viajando por... Ficou agradecido pela oportunidade aí, nós vamos filmar só um pouquinho o sistema de vocês aí, tá bom? Pode aproveitar para nós? Esse daí é uma arte de trabalho, o seu também, né? Por favor. Eles vão trabalhar depois no farol ali, ó. Olha lá, ó. Isso aqui é o meio de sustento deles. Olha lá. Eles vão fazer... Esse aí eles vão trabalhar nas esquinas, nos farol. É mais ou menos aí. Fica agradecido a oportunidade. Deus abençoa os talentos, a oportunidade. Cada segmento, sabendo respeitar o outro. Fica agradecido aí, ó. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Transporte vocês. Aí é o transporte deles. Se furar um pneu, conserta. Conserta, tem conserto. Aqui, ó. Aqui é tudo da viagem. Aí chegou um outro companheiro de um momento aí, mas esse tá. Fica agradecido aí a oportunidade, amigão. Aí tem umas faquinhas. Como é que funciona isso daí? É, os facões eu... Bueno. Sim. Fechou! então amanhã vocês estão fazendo viagem, na manhã? sim, amanhã vocês já estão medindo o espaço onde tem água tudo isso né fica agradecido vocês aí, tá bom não, 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 não